Fala galera, Jonathan aqui, motorista por aplicativos Uber E99, aqui em Santa Catarina e é esse aí o título que você leu aí mesmo na capa, pra eu não ser processado e não correr o risco de perder o meu canal e a minha conta aqui no aplicativo, eu vou tentar mudar o nome do meu canal aqui e eu queria pedir uma ajuda pra vocês aqui, uma sugestão, então vem comigo, vem entender essa história e me ajudar aqui a escolher um novo nome pro canal, então pra quem ainda não sabe, eu sou Jonathan, eu moro aqui em Blumenau e eu faço conteúdo sobre a cidade aqui de Blumenau, as cidades aqui de Santa Catarina, comente sobre Santa Catarina e sobre os serviços de aplicativos Uber E99, eu sou motorista pelos dois, então galera, eu criei esse canal pra falar sobre essas coisas e mostrar um pouco da minha rotina como motorista de aplicativos, eu comecei o canal aqui, eu trabalhava durante a noite, madrugada, né? E a ideia do nome, né? Uber da insônia, é porque você não consegue dormir, vai trabalhar de Uber, né? E Uber, de fato, você fica sem vontade de dormir, né? Pelo menos no começo você fica louco trabalhando pra conseguir uma grana bacana e acaba que esquece de dormir, né? Não dá vontade de dormir. Então eu coloquei Uber da insônia por conta disso, né? Trabalhava de madrugada, queria mostrar pra vocês como era a rotina durante a madrugada e mostrar aqui a cidade. Então eu coloquei Uber da insônia, né? Esse dá não é a preposição, não é o... como é que fala? Não seria uma preposição, é um verbo, né? Dá, dá mesmo, de dá. E ficou a identidade do canal, né? Porém, a nossa querida e maravilhosa mamãe Uber, ela tá fazendo perseguição a canais do YouTube que tem ou o nome Uber, que levam o nome Uber, ou que vinculam no seu conteúdo a logo da empresa Uber. Então, assim, alguns canais aqui já do YouTube tiveram seus vídeos censurados, inclusive tiveram que tirar, retirados, né? Ou foi cobrado direito autoral por conta da logo da Uber e o nome, né? Uber. Então, vários canais de motoristas e aplicativos estão tirando, estão trocando o nome. Então, pra gente não correr o risco de ter algum vídeo censurado, ou até mesmo o canal ser bloqueado por conta do nome, antes que chegasse o processo, antes que chegue a notificação do YouTube, né? Eu quero fazer essa mudança aqui no nome do canal. E eu queria dar duas sugestões aqui pra vocês, pedir a opinião de vocês, né? Se eu posso fazer isso ou não, né? Se seria legal ou não. Então, assim, eu tenho duas opções de nome. Continuar com Uber da Insônia, porém, colocar o H antes do U, né? Pra ficar Uber com H, porque aí não vai ser como se fosse o nome da empresa, né? Porque Uber é um sobrenome. Então, eu queria colocar ou colocar só o H na frente do Uber e continuar Uber da Insônia, ou colocar mesmo o meu nome, né? Jonathan Uber com H-E-R. H-U-B-E-R. Pra ficar Jonathan Uber, o nome do canal. Daí eu queria a sugestão de vocês. O que vocês acham? Tá, e por que Jonathan Uber, né? Uber é um sobrenome, como eu falei. E pra minha vida, esse nome é um nome muito interessante, muito significativo. Porque é o nome dos fundadores da igreja onde eu aceitei a Cristo, né? Que eu confessei a Cristo. Da igreja da Igreja da Paz. E o fundador da Igreja da Paz é o Lucas Uber. Nem se imaginava que um dia teria essa empresa. Quando eu conheci esse nome, não fazia ideia de que eu seria motorista de aplicativos. E por ser a igreja que eu confessei a Cristo, né? Que eu entreguei minha vida a Jesus ali. Então esse nome vai ser muito significativo. Então eu tô pensando em colocar Jonathan Uber. H-U-B-E-R. Que é o sobrenome dos fundadores da igreja que eu congregava lá no Amapá. E ainda hoje eu sigo as redes sociais dos pastores do Ebi Uber, que hoje é o líder da igreja. E também é um nome muito bonito, galera. Então eu tô pensando ou fazer isso. Ou colocar Uber da insônia com H antes do U. Ou mudar pra Jonathan Uber. E eu queria a sugestão de vocês. O que é que eu faço? Coloco o meu nome Jonathan Uber. Ou Uber da insônia. Me ajuda aí. Me dá esse feedback aí. O que vocês acham. Mas eu vou continuar com a logo aí da Corujinha, né? Essa Corujinha aí já me acompanha. Vai fazer três anos, eu acho. Se eu não me engano, o canal. Então é muito, já é muito a identidade visual do canal. Então não faz sentido eu tirar a logo aí, né? Que é a Corujinha, né? Essa, o Bubur virginianos. A Jacurutu. Também conhecido como Corujão Orelhudo. Vai continuar aqui o canal, né? Eu ia botar a capa do vídeo aí, fim do canal Uber da insônia. Mas ia ser um clickbait muito chato. E eu odeio clickbait. Então, falar a verdade pra vocês, né? A ideia é essa. Porque a Uber tá cobrando direitos autorais. E eu não quero ser cobrado futuramente. Então, me ajuda aí. Qual você acha o nome mais bacana, mais legal. Que você colocaria se você estivesse no meu lugar. Beleza? Muito obrigado pra você que sempre tá aqui. Pra você que se importa aqui com o canal. Que você já faz parte há muito tempo aqui. Você faz parte disso. Então, vem comigo. Me ajuda aí. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.